Mais uma pros corações apaixonados Um abração especial pra todas as diaristas do Brasil É o presidente Cinco da manhã o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dread já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela O vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena chorei Alô Eric Lande, alô Tarciso do Acordeon Essa machuca corações Tamo junto Cinco da manhã o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dread já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela O vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena chorei Música